A apologia ou disseminação, inclusive de forma virtual, de instauração de ditadura ou de ruptura institucional tornam-se crimes, assim como a apologia à tortura ou torturadores. Com o aumento da polarização política no Brasil, observamos o surgimento de discursos de ódio violentos e que defendem o retorno da ditadura militar no país, assim como celebram figuras ligadas a atos de tortura durante aquele período sombrio da nação. Essas manifestações, indubitavelmente, acabam estimulando o crescimento de grupos radicais que se opõem à democracia e à ordem constitucional. O projeto tipifica os crimes no Código Penal e determina a pena de detenção de 3 a 6 meses e multa. Se o crime for praticado por agente político, membro do Poder Judiciário ou do Ministério Público, a pena aumenta para detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Se o criminoso utilizar perfis falsos em redes sociais e robôs para divulgação do conteúdo, a pena será aumentada pela metade. A fixação de penas mais severas para agentes políticos, membros do Poder Judiciário ou do Ministério Público que cometam esse crime demonstra o compromisso com a integridade das instituições democráticas. A confiança pública nas autoridades é essencial para a coesão social e a legitimidade do sistema.